Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Palmeiras. Quem poderá substituir o Luxa? Mas o que me chama a atenção nessa última passagem dele é que diferente da época da Palmeiras-Parmalat, o Luxa não se preocupou em colocar um time que jogasse bom futebol. Ele foi resultadista, diferente dos discursos que ele tinha. Me deixa com a pouca atrás da orelha o seguinte. Luxemburgo fez um mau trabalho ou foi derrubado pelos atletas? Responda se puder. Até mais.